Oi meus amores, tudo bem? Então o vídeo de hoje é de comprinhas e é de maquiagem, tá? Eu tô fazendo, preparando o próximo vídeo de roupas, de comprinhas de roupas também Então, é muita coisa legal que eu comprei, que eu tô apaixonada Algumas coisas eu comprei pra repor, que tinha acabado Mesmo assim eu vou mostrar pra vocês, que aí vocês tem ideia de produtos que eu gosto Tanto que tô repondo, né? E outras coisas que são novas, novidades que eu tô amando Assim, eu testei já e tal, e eu gostei bastante, tá? Eu vou começar com o que eu amei Na verdade eu fui comprar um delineador que eu já usava, o Engel, no Boticário Daí eu não encontrei, fiquei muito chateada e tal Mas me ofereceram o Rio Sactais, acho que é isso, da Make B Esse é um delineador retrô, é muito fofinho a caixinha deles E ele é líquido, mas é muito preto e seca super rápido É muito fofinho, é de vidro a embalagem E eu adorei, tipo, no início do vlog me mostrou, não gostei muito Mas hoje eu amo, assim, ó É bem pretão e o pincel é bem fininho E dura bastante Então, falaram que dura bastante Mas eu amei o efeito E seca muito rápido E é a prova d'água Eu paguei, acho que foi R$39,00 no Boticário Outra coisa perfeita também que dá pra usar como delineador É esse lápis super preto que eu comprei na Contém 1g Eu não lembro o preço Mas ele é muito bom Ele vem com uma esponjinha de esfumar, pra quem não tem o pincel De um lado, ó, pra esfumar E o lápis é muito preto e muito pigmentado Muito mesmo E dá pra fazer delineado Pra quem não tem delineador ainda E pra usar na linha d'água Eles recomendam mais usar como delineador em cima e tal Mas eu gosto de usar na linha d'água Que fica bem pretão já quando passa Tá? Muito bom Super preto, lápis para olhos Já contém 1g Outro que eu amei Que eu acho muito válido Pra pessoa ter, quem não tem muita maquiagem Pra viagem ele é prático, super prático E são cores... É esse quarteto aqui É o número 2 Da Dylos Tá? São cores opacas Dá pra fazer a maquiagem noite, dia Muito lindo E pra viagem é super prático, tá? Paguei ele foi R$17,90 na farmácia Tem outras cores também Todas opacas Mas essa aqui é clássico, né? Dá pra fazer várias maquiagens legais Fazer review dela pra vocês Outra coisa que eu amei Assim, que eu não esperava um resultado tão bom Que foi essa... Tipo assim Eu... Toda eu testei, eu gostei Mas eu não achei que eu fosse gostar tanto Depois de passar no rosto Que é essa base da... Quem disse Berenice Ela tem a opção efeito mate e efeito com brilho Eu peguei a mate Ela é muito cheirosa Muito cheirosa Que eu gostei mais foi do cheirinho dela Mas claro que o efeito ficou bem legal Mas o cheiro é assim, maravilhoso Ó, ela é bem grossa Só que quando passa no rosto Fica um efeito bem natural Não fica pesado Eu amei Também não lembro o preço dela Que eu comprei com 30% de desconto É muito cheiroso com essa base É... E uma outra coisa que eu comprei Que eu vou colocar post Se esse vídeo já foi pro ar Depois do post É o batom da vez Que é o da Dylos Esse é o... A cor 56 Sutil Eu amo batons desses tons Assim Acho que vocês já viram usar muitos Mas quando eu encontro Eu sempre quero de várias marcas Pra ir conhecendo e tal E mostrar pra vocês Ó É tipo um uva Muito lindo Ele é... A mesma cor assim do Rebel Acho que é assim que se fala Da MAC Sem contar que o preço Eu paguei menos de 10 reais nele E a fixação é ótima E a cor... Eu achei linda Outra coisa que eu não... Que não é reposição É esse... Esse... Iluminador da... Do Boticário Da coleção Holiday Lights Collection Acho que é assim que fala Esse é o... Baked... Baked Gold Tem um mosaico Muito lindo Deixa eu ver se dá pra ver aqui Dá pra ver bastante não É... Fica um efeito maravilhoso Assim quando passa Bem iluminado mesmo Eu amei A verdade é isso que eu não comprei Eu ganhei Do meu esposo Amor Obrigada Eu ganhei Eu acho tão linda As embalagens do Boticário Eles melhoraram bastante Eu gostei bastante Se eu não quer abrir agora Outra coisa Eu comprei uns cílios Bem perua Tá? Da Macrylan Pra fazer uma maquiagem Bem diferente Assim pra editorial Mesmo Só pra fazer festinha Não é pra usar Diariamente não Tá? Esse aqui é pra repor Que é o... Uma sombra pra sobrancelha Que eu uso sempre Inclusive Tô usando ela agora Como eu Trabalho com maquiagem Gravo vídeos E também preciso me maquiar Eu ficava tirando de um Da maleta Esquecia Pra colocar Na minha penteadeira Aí tirava E esquecia de colocar Pra maquiar Então aí eu comprei Mais uma Pra ficar Uma comigo E uma na maleta Tá? Que é Essa é a sombra expressa Da Mary Kay Tá? Ela é uma sombra fria É... Ela é uma sombra fria Por isso que dá pra fazer A sobrancelha E dá pra fazer Esfumada também Tá? Que é opaca também E o... E a... Última compra Próxima e última compra É uma coisa que eu amo Eu tenho uma dele já A última compra foi Esse pincel da Sigma Eu tenho o kit roxinho dele Mas esse azulzinho É verde São diferentes Os pincéis E o kit roxo Eu coloquei pra maquiar E esse aqui Vai ficar na minha mesinha mesmo Na minha penteadeira De maquiagem Tá? Eu amei Sou apaixonada pelo roxinho E por esse agora Então Essa é a minha última compra Então Essas foram minhas compras Eu vou deixar foto de tudo Lá no blog Tá? De coisas que eu não falei O nome Porque eu não mostrei sua arte É... Vou deixar tudo no blog direitinho Por foto Com o nome de todos os produtos Tá? Eu espero que vocês tenham gostado Se vocês gostaram Dá gostei pra mim Se inscreve no canal Pra receber informações Sobre os próximos vídeos E... É isso Então a gente se vê No próximo vídeo Um super beijo Tchau, tchau 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 Tchau